Abram alas para o Bloco da Defesa Civil Os agentes municipais estão aproveitando o feriado de carnaval para visitar áreas com riscos de deslizamento a fim de alertar os moradores para os perigos em caso de chuva Hoje à tarde a campanha foi feita nesta rua, no Morro do Bombom, no Coroadinho que fica ao lado de um barranco Os agentes distribuíram material educativo para as crianças e colaram adesivo nas casas para lembrar o número de telefone da Defesa Civil Apesar do tempo bom nesse primeiro dia de carnaval a Defesa Civil vai continuar com sua campanha de prevenção de riscos e desastres durante todo o período carnavalesco a fim de alertar os moradores que vivem em áreas como essas Atualmente São Luís possui 7 áreas com 59 pontos de riscos A campanha será desenvolvida em todos esses locais Nós fazemos uma ação educativa junto à comunidade que mora nessas áreas de risco Então nós temos uma equipe direto 24 horas para atender as demandas Por exemplo, as pessoas que estiverem em risco e sentir algum problema perceberam algum problema de risco É só entrar em contato com o nosso telefone 513-322-8473 que nós temos uma equipe 24 horas para atender as pessoas dessas áreas de risco Mas apesar do trabalho dos agentes, moradores como o seu Josafá e dona Rosinete que vivem nas encostas do morro, alegam que é preciso mais Mas toda vez a Defesa Civil está aqui A Defesa Civil está aqui e não vê uma Ainda não vê benefício nenhum Para capa essa barreira E só isso aqui não vai adiantar nada Porque a gente Que está com problema, né Aí só esse por frente aqui Não vai adiantar um número Nada para a gente O que a gente queria é uma solução Uma ajuda O que a gente queria é uma solução O que a gente queria é uma solução O que a gente queria é uma solução